E está internado na Santa Casa de Arassatuba, um adolescente de 17 anos que levou três tiros em frente à casa dele. A repórter Priscila Andrade está ao vivo em frente ao hospital e tem todos os detalhes. Priscila, bom dia. Qual o estado de saúde aí desse jovem? Pois é, muito bom dia pra você, Andréa. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. O estado de saúde ainda inspira cuidados, Andréa. Até porque ele passou por uma cirurgia ontem pra retirada de um dos projetos que ficou alojado no corpo dele, mas ainda não tem previsão de alta não. Eu vou contar o que aconteceu de acordo com o boletim de ocorrência. Esse caso aconteceu por volta das 9h45 da noite, de sábado pra domingo. O adolescente de 17 anos estava em frente à casa dele, no bairro Jardim Atlântico, Zona Norte, aqui de Arassatuba. Estava com a esposa, com o filho, com o vizinho, conversando. Uma certa altura, dois homens e uma moto passaram atirando. Nesse momento, tentaram se refugiar. O adolescente correu pra dentro de casa, tentando se proteger. A esposa e o filho também tentaram se proteger. O vizinho não aconteceu nada com eles. Mas aí os dois homens fugiram de moto. Chamaram a equipe do SAMU e aí descobriram, durante os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, que o adolescente foi atingido por três disparos. Dois atingiram a perna e um ficou alojado na região do abdômen. Durante o relato preliminar, o adolescente disse que não sabia os motivos pelos quais se tornaram alvo desses disparos. Ele foi trazido pra Santa Casa e, durante uma consulta, a polícia descobriu que havia um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas em aberto contra o adolescente. Mas, enquanto isso, ele não pôde dar os primeiros depoimentos porque ele passou por cirurgia e a todo procedimento. Por esse motivo, a polícia militar aí o custodiou. Então, ele está sob custódia aqui na Santa Casa porque há previsão aí de ser colhido novo depoimento. Já houve uma consulta com a esposa, com a irmã da vítima, que já contaram o que viram, a versão delas. Mas falta ainda o depoimento oficial desse adolescente para que a polícia possa, então, seguir com as investigações. Andréia. Obrigada, Priscila, pelas informações também.